A vida é o meu maior prazer Te adoro Aos teus pés, canto uma 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 Aos teus pés E aí o Senhor fala que ela está aproveitando A melhor parte, que é ali Aos pés dele, é ali derramada É ali com os olhos Fitos no Senhor, e quando eu Escuto essa história Eu imagino assim, toda uma história E eu vejo ela, Jesus sentado, conversando E ela assim, sentadinha No pé dele assim, olhando pra ele Ouvindo ele falar Talvez até fazendo um carinho na mão dele Aquela coisa com bastante amor E é claro que o Senhor nos chama a servir E a fazer a comida E a servir, e arrumar a mesa E limpar, e passar, e tudo mais Mas ele também nos chama pra estar derramadas Ele também nos convida A sentar aos pés dele E orar E conversar E buscar esse relacionamento Buscar essa amizade De pai e filha E nessa noite eu quero convidar você A se derramar E a entregar A aproveitar Essa presença tão doce Que é a presença do nosso Deus Não existe outro lugar Que nós devemos estar A não ser rendidas Prostradas aos pés dele Amém Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego, ó Deus Vem limpar As minhas mãos Purificar Meu coração Que eu ande em tudo Que tu tens pra mim Oh, 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 oh Eis-me aqui Rendido estou Oh, 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 oh Eu sou teu E tu és meu Jesus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E meu viver Que sejam todos Pra ti, ó Deus Pra ti, ó Deus Oh, oh, oh Eis-me aqui Rendido estou Oh, oh, oh Eu sou teu E tu és meu Oh, oh, oh Eis-me aqui E rendido estou Oh, oh, oh Eu sou teu E tu és meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, eis-me aqui, rendido a Ti estou Oh, eu sou Teu e Tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido a Ti estou Oh, eu sou Teu e Tu és meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Quando nós nos rendemos Quando nós nos rendemos Ele toma conta do nosso ser Ele transforma as nossas vidas Quando nós nos rendemos E nos prostramos Ele muda tudo Ele sara as feridas Ele coloca de volta Todas as pecinhas que foram quebradas Ele se mostra presente Se nós apenas nos prostrarmos E pedimos que Ele nos transforme Que Ele nos dê corações novas Que Ele mude o nosso jeito de pensar E de tratar os outros Derrame o Teu coração agora Na presença dEle Deixa Ele transformar Deixa Ele curar Pede que Ele transforme Pede que Ele mude E troque tudo de lugar E que o coração dEle Seja feito no lugar do Seu Se tu olhares Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás De bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração Igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração Igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração São igual ao Teu Se tu olhares Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás De bom De bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração Igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração Igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração Igual ao Teu Ensina-me Ensina-me Amar o Teu Irmão A olhar com os Teus olhos Perdoar com o Teu perdão Enche-me com o Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus Ó Deus Dá-me um novo coração Enche-me com o Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus Dá-me um novo coração 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 Dá-me um coração Igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração Igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração Igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração Igual ao Teu Graça e paz Pessoas bonitas Eu ia dizer meninas, mas tem meninos também, né? Então pros meninos também Que bom que a gente está aqui nessa noite Você pode se sentar, por favor Que bom que nós estamos aqui nessa noite Nós temos um tempo especial preparado por Deus Pra esse final de semana Pra que uma palavra do Senhor Venha encher o nosso coração E eu estou muito feliz que você está aqui Que você veio Que você veio com o coração aberto Pra ouvir aquilo que Deus tem pra nós, amém? Antes da gente conhecer a nossa preletora Eu gostaria de conhecer as pessoas que estão nos visitando Que não são aqui da Betel Mas vieram pra nossa conferência Estão aqui conosco Se você está nos visitando, por favor Fique de pé pra gente te conhecer Pode ficar de pé? Vamos dar uma salva de válvulas Pra nossos irmãs? Muito bom Muito bom que vocês estão aqui com a gente Muito bem-vindas Um prazer, uma alegria Eu gostaria de convidar A nossa querida Davis Doro Que é a nossa preletora Que vai estar trazendo a palavra pra nós Nesses dias, hoje e amanhã O Senhor tem colocado no coração dela Uma palavra Nós temos um tema pra nossa conferência Que é relacionamentos E Deus tem colocado no coração dela uma palavra Que eu sei que vai ser uma bênção pra todos nós Você também pode vir aqui, David E nós vamos orar por ela Mas depois a David também vai falar um pouquinho Sobre ela, sobre o ministério dela Sobre os livros que ela trouxe também aqui Tá bom? Que você depois pode comprar na saída Então vamos orar por ela? Vamos pedir a graça do Senhor Pra que o Senhor a use Pra que o Senhor coloque as palavras nos seus lábios E encha os nossos corações Com aquilo que Ele tem pra nós hoje Amém? Obrigada Jesus Porque estamos aqui na Tua casa Obrigada porque somos Tuas filhas Amadas do Senhor E o Senhor nos reuniu aqui Com um propósito nessa noite Então nós pedimos em nome de Jesus Que o Senhor use a Tua filha A Deiva E que o Senhor possa trazer a palavra do Senhor Aquilo que o Senhor tem preparado Aquilo que o Senhor tem pra cada uma de nós E que o Senhor possa encher o nosso coração Que o Teu Espírito Santo Possa nos ensinar a palavra do Senhor nessa noite, Pai Muito obrigada por ela estar aqui conosco Por ter atendido o nosso convite E porque hoje, Senhor, nós temos certeza De que vamos sair daqui, Deus Mais cheias do Senhor E como uma palavra que vai modificar as nossas vidas E vai nos abençoar nos nossos relacionamentos Em nome de Jesus Amém Olá, queridas Graça e paz Amém? É bom estar aqui Você tá feliz de estar aqui? Gente, tá no meio de mulher Desculpa, homens Vocês também são muito bem-vindos Aliás, vamos aplaudir todos eles Que estão nos ajudando aqui nessa noite Mas, gente Estar no meio de mulher é tudo de bom, né? Porque é muito cheiro bom É muita gente bonita É muito batom diferente É muita cor diferente Eu tô muito feliz de estar aqui Porque eu não sei Eu creio que foi a Almira que me convidou mesmo Não foi? E nós tínhamos a nossa conferência De onde eu sou, né? Eu sou da primeira igreja Hoje a gente chama de Family Church Em New York Nós estamos lá, eu e meu esposo Pastoreando essa igreja Há 28 anos Então já tem bastante tempo É muito tempo que nós estamos ali Nós temos dois filhos Lucas Pastor Lucas hoje Que é pastor do Ministério Inglês Ele é casado com a Stephanie E nos deu uma neta linda A Chloe Que está com cinco meses de idade Tenho também o Diogo Que ajuda ali Que prega também É pregador no Ministério Inglês Casado com a Kíssila E que já nos deu Dois netos Gente, eu não tinha até ano passado Eu não tinha nenhum Hoje eu já tenho três Olha que benção E é o Oliver Que está com um aninho e sete meses E a Abby Que tem só um meizinho de vida Então nós estamos ali Temos o Ministério In Movement Que é o Ministério de Mulheres O In Movement Que é Women in Movement É um ministério Nesse nível que nós estamos trabalhando Há dois anos Apesar da gente já trabalhar Com mulheres há um tempo Mas nessa visão Deus tem nos dado há dois anos Nova York é uma cidade de passagem Então às vezes a gente prepara uma liderança Daqui a pouco estão indo para a Flórida Vocês sabem muito bem o que é isso Por aqui, né? Os brasileiros passam Mas graças a Deus Hoje nós temos uma segunda geração Que tem liderado o Ministério Inglês E essa geração tem ficado Tem permanecido Tem criado raízes Para atingir a nossa comunidade em inglês De língua inglesa E nós estamos ali Agora numa transição Saindo de uma igreja apenas brasileira Para uma igreja multiétnica Com o desejo de atingir a nossa comunidade Amém? Só para colocar vocês Nós somos uma igreja Aparentemente pequena Como eu já disse Nova York é uma igreja de passagem Mas sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer Principalmente nesse momento novo Que nós estamos vivendo De transição Estou acompanhada De uma ovelha amiga Ana Eu gostaria que ela ficasse em pé Que vocês aplaudissem Essa mulher de Deus Ela é ovelha Há mais de 20 anos Trabalha comigo na liderança Com mulheres E ela também é estilista Viu gente? É ela que me veste Ela é fera Ela trabalha na área de autoimagem Ela tem um slogan que diz Alma tem estilo E ela é muito boa nessa área Também uma ótima preletora Para falar nessa área de autoimagem Mas com conhecimento de como a gente pode se vestir melhor Para ter uma autoimagem De acordo com quem a gente é Certo Ana? Estou tudo certinho? E é a imagem de Deus Mas dentro de como Deus nos criou Dentro da forma Do corpo Do shape Muito obrigada querida Por estar aqui comigo E eu tenho também a pastora Sandra Que é uma amiga de mais de 35 anos Ana Sandra por favor Fique em pé Você mesma Amiga De todas as horas De todos os momentos E como a gente vai falar sobre esse tema Relacionamento Nada melhor Do que eu ter uma ovelha amiga comigo E de uma amiga De anos BBF Best friends forever Né? Essa amiga que eu confesso pecados Ela me conhece do avesso É uma amiga de todos os momentos E de todas as horas Bem Mas nós teríamos Uma conferência nesse dia Não sei se a Almira lembra disso E eu senti tanto de Deus O desejo de estar Principalmente porque ela já me falou do tema Relacionamentos E eu estava terminando O meu livro E é esse aqui E é esse aqui Quando a gente escreve um livro Pela primeira vez É um filho Gente A gente quer apresentar Para todo mundo Né? Mas é uma experiência de vida Fruto do meu trabalho Eu sou conselheira clínica cristã Trabalho na área de terapia do temperamento Anos de vida De experiência com Deus De aconselhamentos com jovens Trabalhei com jovens Há mais de 12 anos E principalmente Vocês vão ouvir hoje O meu testemunho Que foi o momento Onde eu Deus me confrontou E eu precisei Caminhar Para dentro de mim mesma E é essa caminhada Que eu gostaria Que a gente estivesse A partir de agora Turn on Ok? Essa caminhada Que às vezes A gente não quer muito Ela não A gente dá uma escorregada Para cá Dá uma escorregada Para lá Mas eu gostaria Que vocês Entendessem Que Esses três Dois dias Nesses três momentos Que vamos estar juntas O meu desejo Se Deus permitiu Que eu estivesse aqui Nós mudamos A nossa conferência Para a semana que vem Porque a liderança Eu falei com elas Entendeu Que eu deveria estar Que seria um tempo Muito de Deus Para a minha vida E se Deus fez isso Se Deus trouxe você E trouxe a minha É porque ele tem um propósito Para esses dois dias Nós não estamos aqui Porque não temos nada Para fazer Não é verdade? Aliás Nós temos muita coisa Para fazer É uma correria Só hoje Sexta-feira Com certeza Você correu muito Para estar aqui Sentadinha aí Linda e maravilhosa É ou não é verdade? Pois é Deus tem Deus tem Deus não une vidas Deus une propósitos Deus tem propósitos Para nós Nessa noite E eu gostaria De fazer Essa propaganda Do meu livro Mas eu vou fazer Em forma de mensagem Porque eu vou estar falando Basicamente Na introdução Desse livro Que foi algo assim Que mudou E Deus tem confrontado E me desafiado Nessa área De relacionamentos Quem convive Comigo Sabe Que é uma área Que Deus Intencionalmente Tem trabalhado Comigo Não porque Eu sou especialista Eu sou uma pessoa E vocês vão Já acostumando Porque eu falo Muito de Minha Assim Muito abertamente Geralmente Das coisas Que não são boas Mas eu sou uma pessoa Mais seletiva Nos relacionamentos Meu marido É intencional Meu marido É natural Eu sou intencional Eu sou mais seletiva Mas já tem alguns anos Que Deus tem Me confrontado E tem me mostrado Algumas verdades Nessa área De relacionamentos E eu gostaria De falar com vocês Nessa noite Que a gente pensasse De uma forma Bem aberta E pela Ajuda Do Espírito Santo Já tem uma Aqui Obrigada Obrigada Mas foi bom Porque a minha amiga Começou a dizer ali Que eu tomo muita água Então Porque eu tomo mesmo Eu gostaria Que a gente Conversasse Essa noite Sobre essa área Dos relacionamentos De uma forma Diferente Não pensando Primeiramente No outro Mas pensando Primeiramente Na forma Como eu Me relaciono Com Deus E comigo E comigo Mesma Eu gostaria Que a gente Pensasse Nessa noite Sobre esse tema Intencionalidade Nos relacionamentos Intencionalidade Intencionalidade É uma palavra Que tem sido A minha palavra Do momento Por quê? Porque eu creio Que nós estamos Vivendo uma época Que não dá Para viver Sem intencionalidade 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 Levar Levar Vida Vida leva Eu Lembra Dessa música Lá No Brasil E essa área Dos relacionamentos É uma área Que nós precisamos Viver Com intencionalidade Quem é que está Deseja Deseja Então a gente Dê uma ideia De algo Que eu gosto Demais Deiva Faça com que Elas se abracem Mas se abracem Verdadeiramente Veja bem O que eu vou Falar com vocês Eu creio Olha bem Eu creio Isso é o que Eu creio Que quando A gente Abraça Quando a gente Sorri Quando a gente Fala Em qualquer área Da nossa vida Se nós já temos Jesus Como Senhor E Salvador Nosso É Jesus Sendo E fazendo Através de mim Quando a gente Tem essa consciência O nosso nível De vida Perspectiva De vida Muda Que a forma Como eu me comporto Aquilo que eu falo O meu abraço O meu beijo O meu sorriso Em qualquer área Em qualquer momento Em qualquer lugar É Jesus Sendo E fazendo Através de mim É tão diferente E eu gostaria Que agora Você escolhesse Pelo menos De duas a três pessoas Para você dar Um abraço Mas como se fosse Deus Abraçando Essa pessoa Só de eu falar Eu já me emociono Como se fosse O abraço De Deus Que essa pessoa Está precisando Então faça isso Em nome de Jesus O abraço De Deus O abraço O abraço Eu estou esperando o meu abraço aqui na frente também. Eu estou esperando o meu abraço aqui. Ah, a Jussara, falei Jéssica, é Jussara. É a Jussara, gente. Jussara, eu fiquei tão emocionada que mudei o nome da Jussara. Meu abraço. Então vamos, queridas, já abraçamos bastante? Coisa boa é o abraço de Deus através da vida de outra pessoa. Porque Deus faz cafuné na gente através da vida de outra pessoa. Eu tenho um hashtag que eu coloco cafuné de Deus. Deus usa a nossa vida para ser bênção na vida do outro. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, eu quero compartilhar em nome de Jesus. De quatro verdades que Deus tem me ensinado, que Deus tem confrontado, que Deus tem me desafiado nessa área dos relacionamentos. Eu tenho entendido, queridas, que a essência da vida está nos relacionamentos. É a essência da vida. A gente corre atrás de muita coisa e precisamos correr. A gente busca muitas coisas e precisamos buscar. Mas a essência da vida está na forma que nós nos relacionamos. E eu queria compartilhar com vocês quatro verdades. E eu quero primeiro deixar o texto, dois textos a gente vai estar pensando nessa noite. O primeiro texto é, não é bom que o homem esteja só. Lá vem Deiva falar da ajudadora de novo. Não vou falar de ajudadora hoje. Eu quero focar, apesar de amar falar, de ajudadora. É só me provocar. Amo esse tema. Mas eu quero falar, não é bom que o homem esteja só. Homem como humanidade. Homem como homem e mulher. Não é bom que o homem esteja só. Palavras do Senhor. Palavras do nosso Criador. E a primeira verdade, queridas, que Deus tem me feito confrontar e entender, é que a vida é feita de relacionamentos. Falem comigo. A vida é feita de relacionamentos. Olha, se nós entendêssemos a profundidade dessa verdade, nós viveríamos de forma mais ampla, de forma mais intensa, de forma mais intencional, entendendo que a essência da vida está nos relacionamentos. Deus é um Deus relacional. Deus não precisava ter criado o homem. Deus não precisava. Ele estava muito bem. Deus é resolvido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos. Mas Deus desejou criar cada um de nós, ou cada uma de nós, para ter conosco e desfrutar conosco de relacionamento, de amor e de intimidade. Não precisava, mas desejou. Não precisava, mas Ele quis. Não precisava, como até hoje. Ele não desiste de nós e continua desejando ter sempre um relacionamento de intimidade e um relacionamento de amor. Tanto que Ele está 24 horas à nossa disposição. E nós, às vezes, não temos 15 minutos para sentar no nosso quarto e ter um tempo com esse Deus, que está à nossa disposição, todo o tempo e o tempo todo. Deus é um Deus relacional. E como Ele é relacional, se fomos criados à imagem e à semelhança dEle, nós fomos criados para quê? Para se relacionar. Nós fomos criadas para si. E a mulher muito mais. Porque nós fomos criadas para suprir, segundo Deus, a solidão de alguém. Tanto que nós, mulheres, o que nos valorizamos? Nós valorizamos amor, nós valorizamos sentimento, beleza. Mas, para nós, relacionamento é o nosso senso de maior valor. Se a gente está bem nos relacionamentos, a gente está bem. Mas, se a gente não está bem nos relacionamentos, a gente não está bem. É ou não é verdade? O homem é o trabalho. Nós somos relacionamentos. Mas, Deus nos criou como seres relacionais. E sabe uma coisa que eu fico assim? Intrigada com isso. É que essa palavra foi de Deus para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Isso tem a ver com a nossa humanidade. Nós não fomos criados para andar sozinhos. Solidão não. Solitude sim. De vez em quando, solitude. Nós precisamos criar momentos de solitude. Mas, solidão não. Agora, Adão estava em um paraíso. Num jardim. Num clima, provavelmente, extremamente agradável. Vivendo das melhores companhias. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Provavelmente, os anjos também. E muitos animais. E não tinha pecado. E é interessante que, no meio de tanto relacionamento saudável e abençoador. Deus olhou para ele e disse o quê? Não é bom que ele esteja só. Como assim só? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas, Deus viu isso por quê? Deus viu solidão nele por quê? Porque ele precisava do igual. Da carne. Da carne. Do osso. Do osso. Assim, ó. Igual eu e você. Gente, nós precisamos de Deus. Em Deus está o sentido da nossa vida através de Jesus. É a partir de Jesus que a nossa vida realmente começa. É quando a gente encontra a vida. Mas, nós também precisamos de pessoas. Nós precisamos de gente. De gente para a gente amar e para ser amado. Para abraçar e ser abraçado. Para confrontar e ser confrontado. Para desafiar e ser desafiado. Porque relacionamento é lixa 40. Quem entende aqui o que é lixa 40? É aquela lixa grossa. Casamento, então, que é o mais íntimo. É a lixa mais grossa que tem. É ou não é verdade? É a escola do caráter, é casamento. Meu marido sempre fala isso. Casamento é lixa 40. Porque a gente precisa de gente. E esses dias... Deus é um Deus de multiplicação. Concordam comigo? Deus não é um Deus só de soma. É de multiplicação. Em todas as áreas, Deus quer o quê? Trazer abundância. Quer multiplicar na nossa vida. E Deus multiplicou o seu relacionamento. A sua esfera de relacionamento. O seu alcance de relacionamento. Quando ele nos criou. Quando criou Adão. E multiplicou a esfera de relacionamento de Adão. Quando criou o quem? A mulher. E através desses dois, ele diz, crescer e multiplicar. E através de Adão e de Eva. Nós podemos hoje desfrutar de diversos níveis de relacionamento. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não é só esposa. Esposa. A gente é filho. A gente é primo. A gente é amigo. A gente é tio. O que mais? Quais são os outros tipos de relacionamento? Irmão. Irmã. Sogra. Benção demais. Sou sogra hoje. Glória a Deus. E de Nora. Porque a gente vive para cumprir o que a Bíblia diz. E o maior exemplo. Amanhã à noite. Eu vou estar falando da maior declaração de amor da palavra. Que não foi de um homem para uma mulher. Foi de uma Nora para uma sogra. De uma mulher para outra mulher. Então nós podemos agora também viver essa multiplicação. E eu tenho aprendido com um pastor. Pastor Paulo Bessa. Paulo Júnior Bessa. Eu não sei se vocês conhecem. Ele fala nessa área de relacionamento. E ele esses dias. Eu ouvi e conheci pessoalmente. Fiquei muito feliz. E ele falou sobre a necessidade. Como Deus é um Deus de multiplicação. Nós precisamos multiplicar. Ou ampliar a nossa mesa da comunhão. E ele disse uma coisa. O pão. A mesa não foi criada por causa do pão. O pão é o pretexto. Para a gente sentar a mesa. Para ter comunhão e intimidade. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Nós precisamos ampliar. A nossa mesa de comunhão. Como vão os seus relacionamentos. Eu estava dizendo hoje. Que Ana e Sandra. Não são amigas íntimas. Elas se conhecem. Mas elas se conhecem através de quem? De mim. Por que? Quando os meus íntimos. Mais os seus íntimos. Estão na mesma mesa. Todos se tornam o que? Íntimos. Quando a gente tem essa visão. De ampliar a mesa. A gente vai entender. Que cada relacionamento proporcionado por Deus. Porque veja bem. Nem todo relacionamento. É proporcionado por Deus. Mas todo relacionamento que é proporcionado por Deus. Tem um propósito. E eu preciso estar aberta a essa mesa da comunhão. Olha só. Quem aqui está entendendo? Diz amém. Vocês estão sérias olhando para mim. Vou brincar um pouquinho daqui a pouco. Mas é que esse assunto ele mexe tanto comigo. Eu acho ele tão profundo. E eu tenho certeza que Deus quer tratar desse assunto. Em cada uma de nós aqui nessa noite. Quando eu falo de ampliar a mesa da comunhão. É a gente sair daquele nível de que só família. Temos que ser família. Viver família com intencionalidade. Mas a gente tem que ampliar. Sair da família. E viver o que? Igreja com intencionalidade. Irmãos com intencionalidade. Porque o reino de Deus é feito de gente. Aliás, Paulo. O pastor Paulo disse que o reino de Deus é feito de filhos. De irmãos. Então nós temos que ampliar. Mas nós temos que ampliar mais a mesa da comunhão. Nós temos que sair daqui. E olhar para os de fora. No supermercado. No salão de beleza. Os patrões que a gente serve durante a semana. Como aqueles que também podem fazer parte da nossa mesa de comunhão. A gente precisa sair do nosso ostracismo. Mesmismo. Sempre as mesmas pessoas. Sempre o mesmo grupinho. Sempre a mesma panelinha. A gente precisa ampliar a nossa visão. E olhar o outro com o olhar do Senhor. Gente. Presta bem atenção. Deus tem falado muito comigo. Nessa área de preconceitos. Infelizmente. A gente fala muito que as pessoas têm preconceitos contra os cristãos. Mas eu tenho descoberto que a gente vive muito o preconceito. A gente, o que é preconceito? Eu cheguei à conclusão que é você avaliar o outro pela aparência ou por aquilo que ela faz. Sem se dar a chance de conhecer a pessoa que está por trás daquele comportamento ou daquela aparência. Então a gente já taxa, já julga o diferente. Nós precisamos. Eu aprendi com o filósofo, teólogo, Justin Bieber. Bieber. Não, Bieber não. Martin Bieber. Agora foi forte essa. Porque ele teólogo e filósofo é forte, hein gente? Mas quem sabe? Já está convertido. Não, eu acho que é Justin Bieber. É Justin sim. Deixa eu só ter certeza. Vamos esquecer o Justin e o Martin. Vamos falar para o Bieber. É do livro Espiritualmente Saudável. É Bieber mesmo. O Martin Bieber diz uma coisa. Ele fala que o relacionamento saudável, ele precisa viver na esfera do eu-tu e não do eu-coisa. Vou explicar o que é isso. O eu-coisa é quando você olha o outro querendo que ele seja igual a você, que ele pense igual a você, que ele tenha os mesmos gostos que você. É quando no casamento os dois se tornam uma só carne, mas essa uma só carne sou só eu. É onde o meu eu-coisa é quando você olha o outro como coisa. Você manipula o outro, porque você quer que o outro seja igual a você. Agora o eu-tu é quando você olha o outro como especial, criado a imagem e a semelhança de Deus, singular, amado por Deus assim como você é amado. Por quem Jesus morreu e também deseja instaurar ou estabelecer o reino na vida daquela pessoa. E aí ele diz que a gente vive um relacionamento saudável quando a gente consegue superar o quê? As diferenças. Porque o que que mais atrapalha a vida da gente no casamento, por exemplo? O que que é? Diferenças. É ou não é verdade? O que que mais atrapalha? Não é fácil conviver com aquele que pensa como você, que veste do seu estilo, que fala a sua mesma língua, que conversa como você. Mas aí o diferente a gente já... Step back. É ou não é verdade? Já coloca um rótulo. Já procura evitar. Então ele diz o quê? Que entre eu e o outro existe um abismo ou um buraco. Esse buraco é ocupado pelas diferenças. Mas quando eu peço a Deus que ocupe esse espaço e eu passo a olhar o outro dentro da visão de Deus e dentro da perspectiva de Deus, Deus, a meu modo de relacionar, o meu estilo de relacionar, a minha forma de relacionar vai ser completamente diferente. Gente, Deus tem me desafiado nisso. As pessoas que mais me perturbam... Alguém que se sente perturbado por alguém? Fala. Não, de forma nenhuma. Sou só eu, né? Não tem aquelas pessoas assim que te irritam ao máximo? Então, quando eu conheço pessoas assim, a primeira coisa que eu pergunto é, Deiva, o que que essa irritação está mostrando a respeito de você? Porque primeiro a nossa reação tem a ver com a gente, do que com o outro. E a segunda coisa que eu pergunto, Senhor, como que o Senhor olha essa pessoa? Gente, isso tem mudado minha vida. Tem me feito ter mais paciência, mais amor, porque nós precisamos olhar o outro através da ótica de Deus. E qual é a ótica de Deus pra mim e pra você? É a ótica do amor. É amor incondicional, que não aceita tudo que o outro faz, mas ama a pessoa que está por trás daquela atitude, que está por trás daquele erro, que está por trás daquela situação que não está tão agradável pra nós. Quem é que está entendendo diz amém? Amém? Estamos juntas? Vamos ainda? Deixando o Justin Bieber pra lá? Queridas, em Gênesis 3, quando o pecado entra, ele faz, ele opera drasticamente, onde? Nos nossos relacionamentos. Ele quebra os nossos relacionamentos. Primeiro o nosso relacionamento com Deus. Como? O homem se esconde de Deus. Antes conversavam todas as tardes. Quando o pecado entra, o homem se esconde. Eva, Adão e Eva se escondem de Deus. Mas diz também que eles se envergonharam um do outro. Então eles se envergonham deles mesmos e se envergonham do outro. Tudo o que o diabo quer é quebrar a nossa linha de relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com o outro. Mas glória a Deus por Jesus. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a cruz de Jesus nos leva de volta pra Deus. Mas também os braços do lado nos leva de volta pra quem? Pro outro. Jesus, ele veio pra restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Mas também nos levar de volta pro outro. Ah, gente. Nós precisamos entender isso. E viver isso de forma intencional. Viver isso de forma... Sabe o porquê? Esses dias eu disse que eu sou meio assim seletiva, né? Era. Porque Deus tem trabalhado comigo. E o lugar que eu menos gosto de conversar é dentro de avião. Avião eu tô afim. Primeiro que eu não gosto muito de turbulência. Eu tô afim de ficar quietinha. Assistindo meu filmezinho. Quando tem. Porque aqui dentro agora dos Estados Unidos. Nem filme tem mais. Nem televisão tem mais nos aviões, né? Lendo ou fazendo qualquer coisa. Menos conversar. Não é meu lugar de conversar. Indo de São Paulo pra Vitória. Uma hora só. Eu tava quase chegando na casa da minha irmã. Eu e meu marido. Esse ano. No início do ano. Feliz da vida. Tamo chegando em Vitória. Rever meus familiares. Aí entra alguém. Nós távamos sentadas assim. Eu no meio. Meu marido no corredor. E tinha a janela vazia. Vem uma menina toda apavorada. Ai, ai. Ai, eu acho que esse é o meu lugar. Eu falei assim. Ixi. Essa parece ser meio apavorada, né? Aí eu tô julgando. Certo? Só eu faço isso? Não. Ainda bem. Obrigada por serem sinceras. Aí ela entra assim. Ela fala assim. Ai, gente. É porque eu tenho pânico de avião. Eu falei. Ixi. Eu tenho pânico. Eu não consigo ficar calma dentro de avião. Eu falei assim. Ali. Ali tem três vagas. De repente vai ser melhor pra você. E ali sozinha. Você gostaria de ir ali? De verdade. Eu falei isso. Eu falo isso diante de Deus. Ela falou assim. Não. Eu prefiro ficar perto de alguém. Eu falo assim. Então senta. Aí Deus fala assim comigo. Não está na hora de você ampliar a mesa da comunhão? Não é isso que você prega? Não é isso que você acredita na hora? Eu falei. Essa é verdade, Senhor. Aí eu comecei a conversar com ela. É. Por que você tem pânico? E não tem jeito. O propósito corre atrás da gente. Tudo que eu queria fazer ali. Menos queria era aconselhar qualquer pessoa. Mas foi naquele momento. Aquela pessoa que Deus trouxe por um propósito. E ela começou a abrir o coração. E disse quando que começou o pânico. E aí o avião dava turbulência. Eu também não gosto de turbulência. E ela. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Agarrava a minha mão. E eu firme e forte ali. Vamos orar. Gente, eu orei umas três vezes com ela. Francisco orou. Virou um culto aqueles três. Uma hora ali de avião. E no final ela disse assim. Nossa, Deus colocou vocês no meu caminho hoje. Oh, Deus. Queridas. A vida é feita de relacionamentos. E a maior prova de que nós temos uma intimidade com Deus. Estamos vivendo uma espiritualidade verdadeira. Uma das formas é da forma como eu me relaciono com o outro. Como vão ser os relacionamentos? Mas a segunda verdade. Que é uma verdade um pouco triste. Mas é uma verdade. São nos relacionamentos que vivenciamos nossas maiores tristezas. Nossos maiores traumas e decepções. É ou não é verdade? É? Vocês estão comigo? São nos relacionamentos. Se eu pedisse agora aqui para vocês fecharem o olho. Amanhã a gente vai trabalhar um pouco nessa área. Pouco não, bastante. Fechasse os olhos e pensasse aqui agora. Quais são as suas maiores tristezas? Suas maiores tristezas? As suas maiores decepções? Quais são as maiores marcas de dor que você tem na sua alma? Na sua mente? Todas elas vão estar envolvidas com o quê? Com pessoas. Mas queridas, pensem aqui comigo. Nós sofremos traições. Pessoas nos magoam. Pessoas nos ofendem. Mas nós também magoamos. Nós também ofendemos. E nós também, algumas vezes, traímos. É ou não é verdade? Então, muitas vezes, nós queremos e nos achamos no direito. E eu tenho entendido, sabe, meninas? Que se é uma área que Deus quer trabalhar na nossa humildade, é nos relacionamentos. Porque o John Piper, eu ouvi esses dias uma mensagem dele sobre humildade. E ele disse que ele entende por humildade. É quando a gente abre mão dos nossos direitos. A gente se acha sempre no direito. Ah, o outro não falou comigo. Ah, o outro não me cumprimentou. Ah, o outro me magoou. Humildade é quando a gente abre mão dos nossos direitos. E entende que todos nós carecemos e dependemos da graça de Deus sobre nós. É ou não é verdade? Então, são nos relacionamentos que mesmo, trazendo as feridas, trazendo as dores, trazendo as marcas. Eu já fui muito marcada também. Eu sei o que é isso. Eu não estou falando de algo que eu não vivi. Mas com certeza eu marquei também. Algumas pessoas talvez se sentiram traídas por mim. E são nessas horas que Deus deseja trabalhar em nós o caráter de Jesus. O caráter de Jesus, ele é trabalhado dia após dia na nossa vida. E uma das áreas que mais Jesus trabalha com o nosso caráter são nos relacionamentos. É na nossa capacidade de amar e perdoar, mas também de pedir perdão. Porque a gente quer que as pessoas peçam perdão para nós. Mas nós também precisamos estar dispostas a pedir perdão. Então, são nos relacionamentos que a gente é trabalhado o caráter de Jesus. E a gente pode experimentar o amor. E a gente pode viver e vencer conflitos. Porque não existe relacionamento sem conflito. Não existe, isso é utopia. Amiga, por exemplo, para mim, é aquela que a gente vai discordar de vez em quando. Porque alguém que fica baixando a cabeça assim para mim o tempo inteiro, isso não é amiga. Isso é um boneco do meu lado. É ou não é verdade? Essa minha amiga Sandra, assim, de vez em quando, ela é assim. Uma vez, ela estava com o pé machucado, caminhando comigo, porque eu gostava de caminhar. Com o pé machucado e foi sofrendo a dor. Sofrendo a dor. E quando ela chegou em casa, eu falei assim, o que é isso? Seu pé sangrando. Aí eu não queria atrapalhar a sua caminhada, porque você gosta tanto de caminhar. Eu falei assim, amiga, pelo amor de Deus, eu já tinha parado. Na primeira, eu não sou amiga desse jeito, não. Porque são nos conflitos que a gente cresce. São nos conflitos que a gente aprende a amar. São nos conflitos que a gente aprende a perdoar. Casamento só é amor de verdade, depois que a gente tem umas boas brigas e a gente vê que a gente ama do mesmo jeito. É ou não é verdade? Quem aqui já teve vontade de matar seu marido algumas vezes? Poucas são sinceras aqui, ó. Mas vocês sabem quem falou isso? A esposa de Billy Graham. A Ruth Graham disse em rede nacional. Divorciar dele nunca pensei. Mas matar ele muitas vezes. E aí eu disse, eu sou normal e você também é? A vida é feita de relacionamentos. E esses relacionamentos sempre terão conflitos. Porque se são nos relacionamentos que nós somos machucados, são nos relacionamentos que Deus usa para nos curar. Porque Deus usa pessoas nas nossas vidas para nos curar. No momento que mais precisamos, nós temos uma palavra de encorajamento. Nós temos um abraço. Nós temos uma oração. Queridas, precisamos viver com intencionalidade os relacionamentos. Mas isso a gente precisa entender. Que a gente precisa ampliar a mesa da comunhão. E viver além das diferenças. E olhar o outro com o amor do Senhor Jesus. Olhar o outro com a visão do Senhor. Amém, queridas? Agora, terça. Gostei disso! Socorro, Jesus! É isso mesmo. Quando a gente é sincera, é isso mesmo. Porque não é fácil pensar assim, não. Deus me confronta com isso todo momento. Todo momento. Com esse espírito julgador e crítico dentro de mim. Deus fala, menina, menina. Olha essa pessoa com o meu olhar. Menina, menina. Obrigada, Jesus, pela menina. Mas a terceira verdade. Que Deus tem também me ensinado. Que as melhores e mais felizes memórias são vivenciadas onde? Nos relacionamentos, gente. O problema é que às vezes a gente tem algumas memórias traumáticas. E trilhões de memórias lindas que a gente viveu na vida. Nós que somos imigrantes aqui nesse país. Quantas pessoas Deus já usou para abençoar a mim e a você? Na nossa história de vida. Quantas pessoas Deus já usou para nos abençoar? Se eu pedisse a você aqui agora, pense no momento mais lindo da sua vida. Ele com certeza teria presença de quê? De gente. De pessoas. É ou não é verdade? Mas só que a quarta verdade é a mais séria de todas que eu acho. E foi aqui que Deus realmente me confrontou, me moeu. E tem trabalhado comigo até hoje. A quarta verdade que Deus tem me mostrado. A forma como nos relacionamos. É um reflexo de quem eu sou ou de quem eu estou sendo. A forma como eu me relaciono, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. É um reflexo de quem eu sou ou de quem eu estou sendo. Eu já vou explicar porque eu falo quem eu sou e quem eu estou sendo. E aqui eu gostaria de contar uma história minha muito rápida, porque no livro eu conto com mais detalhes. Era uma manhã de domingo, meu esposo, pastor da igreja, nossos dois filhos, quase adolescentes. Indo para a igreja, felizes da vida, de repente, eu e Francisco tivemos uma briga feia dentro do carro. Quem aqui se identifica? Ah, obrigada por não me deixarem sozinha. Deiva, pastor, briga até hoje a gente briga. Só que hoje está melhor, entendeu? Mas nós dificilmente brigávamos na presença dos filhos. Naquele dia não teve jeito. Eu não lembro exatamente o porquê foi. Mas esse dia marcou a nossa vida toda, nossos filhos. Até hoje eles lembram disso. E a gente brigou feio e eu falei assim, hoje eu não vou botar máscara nenhuma. Eu estou com raiva e com raiva eu vou ficar. Não queiram conhecer a Deiva sem Jesus. E eu sentei no meu primeiro banco, ali, ele tentou conversar comigo. Eu falei, amor, hoje não tem jeito. Eu estou com muita raiva. E não estou a fim de conversar. Então que Deus tenha misericórdia da gente. E eu sentei ali no banco e eu falei, eu quero ver o que ele vai ter coragem de pregar hoje. E eu olhei para a cara dele desse jeito aqui que eu estou olhando. E o louvor foi acontecendo e meu coração fechado. E meu marido vai. Quem conhece meu marido, ele é muito autêntico. E ele pega assim um esboço dele e fala assim, queridos. Não, queridos não é muito o estilo dele não. Ele falou assim, irmãos. Eu vim preparado para pregar. Olha, eu tenho um esboço aqui. Mas eu não me sinto em condições de pregar hoje. Aí eu... Uau. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor deseja abençoar o seu povo nessa manhã. Que o Senhor me mande agora uma palavra para consolar meu coração. E através dessa palavra, eu também vou abençoar o teu povo. E aí ele continuou. Sentado ali, Deus me deu 2 Coríntios 4. E eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês. Queridas. Quando ele começou a compartilhar o texto. Deus foi trabalhando. Eu fui... Sabe, aquela raiva, aquele orgulho, aquela prepotência. Foi sendo amansada por Jesus. Porque ele é manso, né? Então ele foi amansando. O Espírito Santo foi me tocando. E aí quando chega nesse versículo que diz o seguinte. Ainda que o homem exterior se corrompa. O meu interior, contudo, se renova todos os dias. E a partir dali. Deus começou. A trabalhar comigo. E ele me disse assim. Filha. O seu problema não é seu marido. O seu problema não são seus filhos. O seu problema não é a igreja. O seu problema é o que está dentro de você. É o seu interior. E a partir daquele dia. Eu comecei com seriedade. A descobrir o que estava dentro de mim. E quando a gente descobre o que está dentro da gente. A gente descobre quem a gente de fato está sendo. E eu descobri naquele dia. Que a qualidade dos meus relacionamentos. Depende da qualidade do meu relacionamento com Deus. E do meu relacionamento comigo mesma. É o amor para cima. O amor para dentro. E o amor para fora. É amar a Deus sobre todas as coisas. E ao outro como você ama a você mesmo. Eu descobri. Que o termômetro. Dos meus relacionamentos. Tem a ver com o termômetro do meu relacionamento com Deus. E do meu relacionamento comigo mesma. E eu descobri. Que a Bíblia já mostra isso para nós. Que tudo passa por mim. Tudo passa por mim. A forma como eu vejo a vida. A forma como eu encaro o outro. Tem mais a ver comigo do que com o outro. Tem mais a ver comigo do que com as circunstâncias. Porque a palavra de Deus diz o que? Aquele que faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então você quem tem que fazer primeiro sou eu. A Bíblia diz assim também. Se o teu irmão pecar contra você. Vá a ele. E repreende entre você e ele só. E se ele te ouvir você ganhou seu irmão. Então se ele peca. Quem tem que ir a ele? Sou eu que tenho que ir a ele. Mas tem outro texto que diz assim. Se você vem ao altar. Entregar a sua oferta. E lembra que alguém está chateado com você. Você deixa a sua oferta. E vá se reconciliar com o seu irmão. Então tanto se o outro me aborrece. Ou se eu aborreço o outro. Da onde que tem que partir a reconciliação? De mim mesmo. Nossa gente. Isso é muito forte não é? Queridas. Não sei se vocês já leram. Tiago. 5.1 que diz assim. De onde vem as guerras e contendas entre vocês? Não são das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vem as guerras entre? São das paixões que guerreiam dentro da gente. E aí surge a pergunta. Quem eu sou? Ou quem eu estou sendo? E eu gostaria de fazer agora um teste rapidinho aqui com vocês. Posso? Pense rapidamente numa pessoa que você admira muito. Pensa aí. E diga cinco qualidades que você admira nessa pessoa. Diga pra você mesmo. Ou diga pra alguém do lado. Ah, eu pensei em alguém aqui. E eu tenho essas cinco qualidades que eu admiro a respeito dela. Vamos lá. Rapidinho. Pense. Pensou? Ok? Quem é que consegue assim com facilidade nas pessoas que você admira descobrir cinco qualidades a respeito dessa pessoa? Quem consegue levanta a mão rapidinho pra eu ver. Sim. Bastante gente. A maioria, né? Agora eu gostaria que você virasse pra pessoa do lado e dissesse assim. Eu tenho essas cinco qualidades positivas. Eu sou isso, 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 isso e isso. Vamos lá. Rapidinho. Olha pro outro e diz. Cinco qualidades a respeito de você. Fala. Quem é que conseguiu rapidamente? Levanta a mão. Olha, Suzana. Conseguiu. Muito bom. Somente. O que que é mais fácil? Falar da qualidade do outro ou da qualidade nossa? Sim, porque a gente tá sempre conhecendo mais o outro do que a gente mesmo, gente. Quem é você? Ou quem você está sendo? Por que que eu faço essa diferença? Deixa eu te lembrar aqui uma coisa, quem você é. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quem você é, é quem Jesus diz que você é. É quem a palavra de Deus diz que você é. É quem você é, através da identidade de Jesus em você. Você é filha, você é filha, você é amada, você é seita, você está nas regiões assentadas, nas regiões celestiais com Jesus, você é herdeira, você é cidadã do céu, é ou não é verdade? Essa é o que eu chamo de identidade eterna. É filha. Não importa lugar, não importa circunstâncias, não importa momento, você continua sendo filha. Essa é quem eu e você somos. Mas quem a gente está sendo? Eu chamo da nossa identidade terrena. Tem a ver com a Deiva. Quem a Deiva está sendo? Tem a ver com as minhas qualidades, com as minhas fraquezas, com a minha história de vida, com as minhas habilidades. Tem a ver com as minhas dores da alma. Tem a ver com aquilo que eu herdei da minha família. E que a maioria de nós não sabe e não conhece. Eu ouvi do Píreres Caseiro, passou o Píreres Caseiro a seguinte frase. A maioria das pessoas morrem sem se conhecer. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque no momento que eu conheço quem a Deiva está sendo, vai ser a partir daí que eu vou alinhar a Deiva, que é a identidade terrena, com a Deiva, uma Deiva, identidade eterna. Se a gente não sabe quem a gente está sendo, a gente não sabe o quanto dessa identidade eu tenho. O quanto dessa identidade eu vivo com intencionalidade. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? então nós precisamos conhecer a pessoa que estamos sendo para que a gente possa alinhar com a nossa identidade eterna e viver tudo aquilo que nós fomos criadas para ser porque a nossa identidade eterna a identidade em Jesus a gente já tem no momento que a gente aceita Jesus como salvador mas muitas vezes nós não tomamos posse nós vivemos a quem? nós vivemos longe dessa identidade sabe por quê? porque a gente vive na força da identidade terrena na força da Deiva mas a gente precisa conhecer o que da Deiva está alinhado já com essa identidade eterna e o que não está alinhado para que a gente possa viver na força da identidade eterna está vivendo a Deiva quem é que está entendendo? amém? e aí eu pergunto onde você está nesse processo? porque a identidade de Jesus eu tenho no momento que eu aceito a Jesus mas o caráter de Jesus é processo para a vida inteira é processo para a vida inteira a Bíblia diz que nós temos que ser santificados o próprio Deus de paz o santifique espírito, alma e corpo quando nós fomos criados nós fomos criados a imagem e a semelhança de Deus era para que nós pudéssemos refletir a imagem do nosso Criador quando nós nos afastamos de Deus sem Jesus o nosso espírito fica desconectado dessa fonte de imagem ou seja, fonte de identidade porque identidade é você ser idêntico a alguém quando você está longe da fonte da sua identidade o espírito, a alma e o corpo ficam vulneráveis a qualquer tipo de imagem a qualquer tipo de identidade e você acaba contaminando espírito, alma e corpo com as imagens ou com os reflexos de identidades de todos os níveis por exemplo a gente pensa que a gente vai ser se a gente tiver a gente vai ser se a gente possuir a gente vai ser se a gente comprar aquilo a gente vai ser se a gente tiver esse diploma e aí a gente vai fortalecendo uma identidade falsa baseada no que tem no que possui no que as pessoas dizem a respeito de nós mas quando a gente se encontra com Jesus o nosso espírito se conecta de novo com a fonte da verdadeira identidade mas a alma que é mente, emoções e vontade estão contaminadas então nós precisamos começar o processo de que? de desconstrução de descontaminação da alma da mente das emoções e da vontade e isso vai ser processo para a vida inteira é o que a gente chama de santificação ou seja cada dia mais parecido com Jesus mas a gente precisa saber que ontem eu tenho que estar num nível de caminhar com Jesus mas hoje eu preciso estar mais parecido com ele do que eu fui ontem e amanhã eu preciso estar mais parecida do que eu sou hoje e quanto mais eu sou parecida com Jesus mais eu vou ser a deiva que eu fui criada para ser gente isso é fantástico e quanto mais segura nós estivermos de quem nós estamos sendo através de quem nós somos em Jesus melhor nós vamos desfrutar dos nossos relacionamentos sabe por que? tem um texto que diz assim Deus tem me confrontado com esse texto eu falei senhor eu não entendo esse texto cada um considera os outros superiores a si mesmo o senhor como que eu boto a autoestima nisso aí me ajuda a entender esse texto e Deus disse assim para mim filha quando você tem certeza de quem você é em mim você não tem problema de submeter a ninguém o outro sempre vai ser superior porque você sabe quem você é o seu lugar ninguém ocupa mas o lugar do outro ninguém vai ocupar também eu pergunto a você quem você é foi aí que eu descobri o segundo texto e eu sei que eu vou ter que resumir agora aqui porque já estou falando há quase uma hora mas eu gostaria de falar desse segundo texto que Deus me confrontou geralmente a gente conhece Romanos 12 1 e 2 mas através de Romanos 12 1 e 2 Deus me mostrou Romanos 12 3 que diz assim suplico-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não se conformem com a forma desse mundo não tomem a forma desse mundo mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que você experimente a boa agradável e perfeita vontade de Deus aí vem o versículo 3 pois eu digo que pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado mas um conceito equilibrado segundo Deus tem dado a medida da fé para cada um o processo de transformação começa num conceito equilibrado a respeito de você mesmo ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas ao contrário tenha de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu nem mais nem menos mas um conceito equilibrado e eu volto a perguntar a você quem você está sendo quem você é quem você é em Jesus mas quem você está sendo o quanto você tem se permitido autoconhecer com sinceridade diante de Deus e eu quero deixar apenas quatro perguntas para vocês não vou me aprofundar em cada uma delas mas tem quatro perguntas que eu e você precisamos saber responder a respeito de nós mesmas e eu quero te deixar com homework para amanhã de manhã primeira pergunta como que a gente começa esse processo Deiva bem a primeira pergunta que nós temos que aprender a responder quais são as qualidades as virtudes as habilidades as potencialidades o seu lado forte e virtuoso qual é a sua força pessoal a gente começa eu gosto de começar é pelo que a gente tem de bom é o DNA do criador em nós a maioria de nós não sabe dizer cinco qualidades a nosso respeito gente isso não é orgulho isso é o DNA do criador em nós porque tudo que vem de bom vem do pai das luzes em quem não há sombra nem mudança nem sombra de variação porque nós somos obras admiráveis como diz salmo 139 e a maioria de nós não sabe das nossas habilidades não sabe das qualidades do caráter que a gente tem a gente por isso a gente deixa os outros definirem quem a gente é porque a gente não se conhece olha Deus tem me mostrado que quando eu entendo as minhas qualidades eu celebro a minha singularidade e quando eu aprendo a celebrar a minha singularidade eu aprendo a celebrar a singularidade do outro quanto mais certas de quem nós somos ou de quem estamos sendo mais nós temos a habilidade e a alegria de celebrar quem o outro é e os conflitos diminuem sabe por quê? porque quando alguém vira para você e fala assim Deiva sua casa é uma bagunça eu vou falar assim eu tenho certeza que eu não tenho uma casa bagunçada às vezes meu guarda-roupa pode dar uma bagunça mas a casa está sempre arrumadinha pelo menos na maioria das vezes então eu penso assim o problema é comigo ou o problema é com a pessoa o problema é com ela a visão dela a respeito de mim está errada então eu não compro isso para mim vocês estão entendendo? protejo o meu coração e vou ser feliz se eu puder ajudar aquela pessoa a ter uma visão diferente de mim eu vou ajudar então você não compra para você aquilo que não te pertence você sabe se o problema está com você ou se o problema está com o outro agora se ele disser alguma coisa que você sabe que você é então você vai ter a humildade de dizer o que? é verdade eu sou encrencada mesmo Deus está trabalhando-se comigo então me perdoa anda mais uma milha comigo é ou não é verdade gente mas como a gente não sabe então a gente pensa que todas as críticas são para nós ou que nenhuma crítica é com a gente a gente vai para os paulos não tem nada a ver com isso nada a ver com isso às vezes todo mundo está dizendo a mesma coisa mas ela não tem nada a ver com isso ou então a gente fica naquela não ai meu Deus eu sou isso mesmo me perdoa pedindo perdão por aquilo que nem preciso pedir perdão vocês estão entendendo gente? então essa é a primeira pergunta que você precisa eu encorajo você porque você tem o DNA do Criador em você é o seu lado luz Jesus disse que brilha a sua luz diante dos homens para que glorifiquem quem? a vosso Pai que está nos céus cada uma de nós carrega uma luz carrega o lado Criador de Deus e a gente tem a responsabilidade de descobrir e potencializar e deixar um legado e deixar uma herança e abençoar a vida das pessoas com aquilo que Deus tem nos dado para abençoar amém? agora tem a segunda pergunta também vocês estão tão sérias gente eu não sei se vocês estão gostando muito ou estão desesperadas deixa eu falar com vocês quais são as suas fraquezas não tem jeito se a gente vai para o lado bom tem que ir para o lado ruim pessoas que não sabem quem são e nem se conhecem causam grandes prejuízos a seus relacionamentos frase de John Maxwell eu não sou eu não faço e sabe queridas que as vezes a gente fala de fraqueza só como imoralidade pornografia sexo antes do casamento mas existem erros do caráter que precisam ser confrontados por nós e nessa caminhada Deus mostrou muita coisa boa de mim e ainda tem mostrado ano passado meu filho me disse uma coisa que eu não sabia que eu era e era bom e eu falei assim eu sou assim Diogo mãe pelo amor de Deus você não vê isso em você então coisas boas mas Deus me mostrou tanta coisa que eu tive que trabalhar e tenho trabalhado egoísmo uma criança muito egoísta e cresci com essa criança egoísta dentro de mim alguém que gostava muito de controle alguém aqui gosta de controlar? pois é controle Deus trabalhou e me deu um marido que tem um controle compulsivo pra me colocar no lugar aprendi a ser esposa aprendi com Suzana hoje aprendi a ser esposa com meu marido lembra Suzana do que você falou de mãe? aprendi a ser esposa com meu marido porque ele me colocou no lugar eu precisava de um homem com colérico compulsivo no controle pra me ensinar a ficar no meu lugar e Deus me mostrou isso não foi bom ouvir não mas eu apoquei orgulho Deus trabalhou no meu orgulho comparação competitividade procrastinação tendência a manipulação nossa Deve você tem tudo isso? olha se você pesquisar você vai descobrir algumas coisas parecidas também sinto-lhe informar mas é tão bom falar sobre isso abertamente sabe por quê? se nas coisas boas a gente descobre a nossa singularidade nas coisas ruins a gente descobre que a gente é tudo igual ai Deus é muito bom isso a gente aprende a ter mais compaixão do outro com o erro com o erro do outro gente porque nós somos todos com erros diferentes mas todos dependemos da graça de Jesus nós somos o que somos é pela graça tudo é graça sobre nós então se eu tenho essas complicações o outro também tem então você aprende a ter mais compaixão do outro a caminhar mais junto a caminhar se errou a verdade isso é chato mesmo mas eu já fui chata também vai passar trabalha com intencionalidade quem é que está entendendo? terceira pergunta eu falo isso aqui o dia inteiro mas é melhor vocês compraram o livro do que eu falar aqui o dia inteiro quais são os seus traumas quais são as suas feridas as suas dores da alma amanhã de manhã eu quero trabalhar nessa área as maiores dificuldades que nós temos nos relacionamentos são dores da alma não tratados não confrontados não admitidos e não sarados nós temos tudo para ser o povo mais sarado da face da terra nós temos Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo nós temos igreja nós temos a oração nós temos a comunhão mas ainda estamos capengando nessa área emocional porque as vezes a gente não confronta com seriedade essa questão não existe espiritualidade saudável com emoções não saudáveis eu encorajo você a estar aqui amanhã vai ser bem legal a gente vai sabe falar sobre medo medo de rejeição culpa falsa nós estamos na era da culpa falsa em cima da mulher nós vamos falar de decepções frustrações perdas mágoas mas nós vamos colocar isso tudo aqui aos pés de Jesus Deus tem usado essa ministração para curar a vida de muitas mulheres e eu creio que não vai ser diferente aqui amanhã de manhã mas a gente precisa estar com o coração aberto permitir abrir o coração rasgar o coração porque são essas dores que mais atrapalham os nossos relacionamentos e a última pergunta é como são seus pais quais são as atitudes positivas deles mais presentes em sua vida e as negativas quais foram as dores perdas vivenciadas em sua família de origem essas quatro perguntas elas são o início do autoconhecimento da gente saber quem a gente está sendo para alinhar quem estamos sendo a quem nós somos em Jesus e assim nós sermos tudo aquilo que fomos criadas para ser e assim nós vamos viver intencionalmente com mais saúde os nossos relacionamentos amém querida vamos ficar em pé eu gostaria que você fechasse seus olhos agora se eu pudesse ter uma música ou de fundo ou aqui o teclado obrigada querida muito obrigada sinceramente eu não tenho noção é só o Espírito Santo de Deus sabe quando eu ministro essa palavra porque ela é muito forte em mim mas eu não entendo eu não posso medir como que ela chegou até você pode ser que você está tão assim machucada em relacionamentos que até ouvir falar sobre isso é difícil para você eu entendo isso eu já passei por isso sabe queridas eu procuro em Deus é viver aquilo que aliás pregar aquilo que Deus tem trabalhado comigo então eu já passei por muitas dores em relacionamentos principalmente acho que eu posso dizer isso aqui abertamente em igreja não foi com o esposo não foi na área da família não foi na área de irmãos e eu sei o que é a gente quase viver uma depressão por causa disso mas eu tenho aprendido também muito mais são as pessoas que Deus tem usado para me abençoar e eu tenho decidido ser benção na vida das pessoas a pessoa que está trabalhando lá no hotel nós descobrimos hoje que é uma brasileira ser benção na vida dela a menina do supermercado a atendente do avião a vida é feita de relacionamentos eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e agora pensasse em você porque os seus relacionamentos vão acontecer a partir de você feche seus olhos por favor diga o seu nome baixinho aí diga o seu nome imagine você o que que vem a sua mente o que faz você sentir o que faz você pensar quais são as suas principais características que vem rapidamente a sua mente quais são as suas principais virtudes quais são as suas suas fraquezas vulnerabilidades quais são as suas maiores alegrias e realizações só há uma e é minha e é minha e sua responsabilidade conhecer tudo o que implica você ser você e você viver com muita intencionalidade tudo aquilo que você foi criada para ser com certeza o seu nível de relacionamento vai se ampliar e você vai conseguir experimentar mais saúde através da sua vida e através de você na vida das outras pessoas Senhor nós estamos na tua presença hoje é o primeiro dia e eu gostaria de te pedir que o Senhor pudesse nos ajudar a encerrar o que o Senhor está começando a fazer hoje que hoje as minhas irmãs possam estar aqui pensando se colocando na tua presença analisando seus relacionamentos analisando o relacionamento delas até mesmo com o Senhor a intimidade com o Senhor mas que elas possam pensar como que elas estão sendo como está o interior delas Senhor e que a partir de hoje o Senhor possa começar uma revolução no coração da vida das minhas irmãs para que elas decidam ser e vençam tudo aquilo que precisam vencer aquilo que elas foram criadas para ser a fim de que elas sejam benção todos os lugares e em todos os níveis de seus relacionamentos em nome de Jesus amém amém beijo quem está aqui animada com Jesus dá um abraço agora gostoso aí um abraço de Deus de novo na vida dessa pessoa aí quem vai estar aqui amanhã de manhã fala pra mim quem vai estar aqui amanhã de manhã venham 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 vamos trabalhar esse ser interior aí amém quem foi abençoado aí com essa palavra eu fui tremendamente abençoada gente amanhã nós vamos começar 10 da manhã não dá pra você acordar tranquila preparar as crianças quem tem deixar com o marido tomar um café gostoso e vir pra cá 10 horas a gente vai estar começando tá bom então não atrasa porque a gente vai começar mesmo as 10 horas pra gente ter mais